Olá, hoje nós vamos fazer um exercício, produzir uma aula, que é uma referência que eu coloco para vocês. O que nós vamos exercitar é um conceito básico, que é a passagem da linha ao espaço. Seria um conteúdo da disciplina de plástica que faz parte da nossa disciplina de introdução em linguagens espaciais. Primeiramente eu vou apresentar os materiais que nós vamos usar. A ferramenta básica que a gente vai usar hoje é o maricáter de criptos, que a gente chama de unigastal, porque tem várias missões, de corte, de obra, e esse tipo de ferramenta eu acho que o aluno não precisa comprar. Pode pegar o emprestado com parente, faz todos os dentes em casa, e é o que vai ser necessário para a nossa aula de hoje. O segundo material é esse fio, é um arame de ferro que pode ser encontrado em casos de material de construção. O rolo é mais ou menos padrão, é desse tamanho mesmo, já vem com mais ou menos um quilo ou dois quilos, mais ou menos por aí. O importante é a bitola desse arame, né? Observem bem que é um arame que tem aproximadamente um milímetro de espessura, né? Ou seja, quando, se esse arame for mais estreito, mais fino que isso, complica um pouco o nosso trabalho, porque tem pouca resistência. E se for mais grosso que isso, dificulta o nosso trabalho, porque o manuseio é muito difícil. Então, o arame ideal seria esse arame que a gente encontra em lojas de ferragem, com aproximadamente um milímetro de espessura, né? Eu acho que um rolo desse deve dar pra, praticamente, o exercício de um rolo inteiro, né? De quinze alunos, mais ou menos, que foi a média de alunos apresentados. Então, eu acho que isso pode ser adquirido coletivamente, né? Um ou dois dolos desse 16 para uma turma inteira, porque cada aluno vai dar mais ou menos, no máximo, três metros, né? Então, a primeira questão é sobre como vamos distrair daqui. Bem, se você tira essa marca, complica tudo, isso vira uma bagunça. Então, acho que cada aluno pode tirar uma volta, né, de material, uma volta e um quinto, mais ou menos, né? Aqui você corta, e aí retira o material que você precisa do rolo. É mais ou menos isso aqui, pra cada exercício. E uma vez que você estabelece o tamanho do material, que é mais ou menos esse, isso aberto, vai dar em torno de oitenta, noventa centímetros. Essa é a quantidade necessária pra o exercício da aula de hoje. O problema é que esse arame, como vocês viram, ele vem curvado, né? Ele vem com esse círculo já de fábrica. Então, o que a gente precisa fazer? é colocar ele reto, né? Então, uma das maneiras é você ir fazendo isso manualmente, bem de leve, né? Bem de leve, vai fazendo. E vai colocando ele o mais reto possível, né? sabendo que ele deixa de ser curto e passa a ser uma reta. Uma outra maneira de encurtar um pouco esse trabalho, que necessita um pouco de paciência, é você usar uma quina de mesa, né? Pra diminuir essa curvatura. À medida que você pressiona aqui, não pode ser muito, ele vai perdendo essa curvatura e você acaba de fazer esse trabalho manualmente, de colocar assim, o mais reto possível, né? E à medida que isso exige um pouco de paciência, né? de determinação, pra conseguir chegar ao ponto onde esse arame deixa de ser uma curva e passa a ser uma reta, né? Esse é o material básico onde a gente vai, a partir desse material básico, a gente vai fazer um exercício. Bem, a primeira proposta que nós vamos trabalhar é a passagem da linha ao espaço, né? A partir de uma dobra de 90 graus em qualquer direção. Ou seja, eu vou fazer uma dobra e uma sequência de dobras seguintes, né? Onde isso deixa de ser uma linha e no final do processo passa a ser uma configuração espacial. Ou seja, como a gente define o espaço a partir de um princípio bidimensional que seria a linha, né? Então a gente vai passar da linha ao espaço. Então, uma vez a gente já tendo esse material já preparado, então é mais ou menos assim. O tamanho dos segmentos que eu vou dobrar é variável, é limpo. Pode ser curto, pode ser um pouco mais intenso, mas não deveria ultrapassar 10 centímetros. Eu acho que entre 5 e 10 centímetros estaria bem. Então eu vou fazer dobraduras, né? Vocês podem observar aqui, com 90 graus. Ou mais próximo disso, com 90 graus, né? Um ano de reais. E depois eu posso mudar a direção dessa dobradura, né? Se eu fiz nessa direção, a dobradura seguinte eu posso fazer na outra. Observem que eu vou mantendo os 90 graus em qualquer direção, né? O segmento de reta pode ser pequeno, por exemplo, eu vou fazer um mais longo agora. E mudar novamente a direção. Mas eu tenho que manter uma relação paralela entre cada segmento. Aqui uma vez na mão, eu já vou tentando colocar essas linhas de modo que estejam sempre paralelas ao outro, né? Aqui eu mudo novamente de direção. E a gente já vai procurando acertar, mais ou menos, né? Os segmentos não estão paralelos, eu vou adaptando isso para que fique, né? E é um trabalho muito complexo, parece muito simples, mas é muito complexo. Porque você tem que manter esses 90 graus. E manter esse paralelismo em todas as direções, em todos os segmentos de reta. Então aqui esse ângulo aqui está com menos de 90, vou corrigir isso. Vou dobrar mais uma vez. Uma vez que eu já tenha uma quantidade de fases, de segmentos reta, feitos, né? Então eu posso... O ideal seria que nós trabalhássemos com um máximo de 10 dobraduras, né? E depois a gente para com isso. Uma vez que a gente tenha feito o lançamento principal, né? A gente pode gastar um tempo, um bom tempo, tentando melhorar isso, né? Ou seja, corrigir as retas que não são muito retas, corrigir os ângulos que estão próximos de 90, que podem ter passado um pouquinho mais ou um pouquinho menos de 90 graus. Observar se os segmentos estão paralelos e ir corrigindo, né? E eliminando os defeitos dentro dessa proposta, que é uma proposta muito simples, né? Uma vez que a gente faz isso, a gente vai observar como esse possível trabalho se relaciona com o plano de sustentação. Ou seja, onde ele vai ficar e como vai ficar, né? Para isso eu passo para esse trato giratório, né? Que me permite ver, né? Essa composição, porque isso é uma composição, né? A partir de um programa simples. Eu posso ver de todos os ângulos. E posso investigar a possibilidade, como ele poderia ficar no espaço, que tipo de situação eu vou eleger para isso, né? Um dos comentários que eu faço é o seguinte. Por exemplo, essa seria uma boa posição, né? Para ficar no trabalho. Por que é uma boa posição? Observe que essa configuração visual vai tocar o plano de sustentação em três pontos, né? Neste verso, neste verso e neste ponto. Ou seja, eu tenho uma área mínima de contato do material com o plano de sustentação. Por exemplo, se esse for um propósito plástico que vai dar fundamento a uma estrutura de estrutura, isso seria uma consideração importante. Ou seja, quanto menos se referir ao plano de sustentação, mais espacial, mais leve essa composição pode se tornar. Sim. Imagina se eu coloco assim, por exemplo. Esse trabalho adquire estabilidade desse modo. Mas qual é o problema? Que tem dois segmentos de reta que estão tocando, né? Durante todo o segmento estão tocando o plano de sustentação. Se isso fosse uma escultura feita em um material oxidável, provavelmente esse material vai deteriorar nesse ponto onde toca o chão, né? Onde toca o plano de referência. Então, o que eu posso tentar? Eu posso tentar isso. Seria possível, se eu cortasse um pouco dessa reta que sobra, eu ainda teria outra possibilidade. Então, eu posso tentar isso. Ou eu tenho uma dobra aqui, né? Ou eu posso cortar por enquanto, eu vou cortar por aqui. Vou simplificar um pouco mais o trabalho e ver se isso melhora pra mim, né? Olha só, já não fica assim, né? Então, o que eu posso fazer? Dar mais uma dobra aqui. E observar que eu consigo estabilidade com isso. Então, agora eu vou acertar essa dobra que eu fiz. A gente comporta esse tipo de dobra. Vou acertar os ângulos novamente. Eu consegui fazer uma composição tridimensional que teve um princípio em uma linha. Isso era antes de uma linha. Eu tenho agora uma configuração espacial tridimensional que tanto pode exprimir, né? Um conceito a pior seria passar da linha no espaço, dobrando por 90 graus, com qualquer direção, né? E com segmentos de tamanho e de estilo, né? Então, o plano, o ponto de partida do nosso trabalho é esse. É um conceito. Então, nós temos um propósito conceitual e executamos isso. Então, esse trabalho acaba fazendo o quê? Acaba ilustrando uma ideia que teríamos antes, né? Partimos de uma ideia e chegamos a uma configuração. Essa configuração exprime, né? Um conceito que a gente imaginou antes. Então, isso que é o nosso primeiro exercício de plástico, que é a passagem da linha ao espaço. Olha só, agora vamos para um segundo exercício. Nosso primeiro exercício foi a passagem da linha ao espaço através de corte, não, de dobras, né? Com 90 graus em qualquer direção. Agora, a gente vai variar um pouco o programa, né? Nesse segundo exercício, nós vamos seguir com essa passagem da linha ao espaço, né? O propósito ainda é o mesmo. Porém, agora a gente vai construir uma configuração tridimensional, fazer essa passagem, né? A partir de uma outra referência programática. Ou seja, eu vou dobrar com ângulos. Pode ser igual ou diferente, menor ou maior que 90 graus. Ou seja, a questão da dobradura fica um pouco mais livre, né? E também em qualquer direção e também com segmento de qualquer tamanho. Bem, agora então eu posso fazer tanto ângulos com menos de 90 graus, como esses, né? Como também fazer um ângulo com mais de 90 graus, né? Como estes. E também variando a direção. Eu posso variar o ângulo, a direção e o tamanho do segmento, né? Olha só isso. Quando atingimos um determinado tamanho, né? Ou complexidade, eu acho que a gente deveria parar de dobrar. Depois aqui fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí a gente para na décima e podemos cortar o segmento. Não. Aqui, bem, seguindo esse programa, né? Eu consegui uma outra configuração espacial, né? Que obteve a passagem da linha ao espaço, fazendo dobraduras menores ou maiores que 90 graus em qualquer direção. O problema agora é estudar como isso poderia ficar no espaço, né? Eu vou novamente para aqui. E novamente eu tenho aquele problema de como essa configuração espacial vai tocar e se estabilizar em relação ao plano de sustentação, né? E eu vou fazendo várias tentativas, né? Se eu não consigo, por exemplo, aqui é uma possibilidade, né? Essa configuração ficou muito estável desse modo. Eu tenho dois vértices, né? Aqui. E tem um segmento. Está estável, mas não sei se é uma ideia muito boa. Porque essa configuração tem uma distribuição muito horizontal, né? E tem uma relação muito intensa com o plano de sustentação. Ou seja, quando eu posso dizer que ela ficou um pouco mais pesada e menos verticalizada, né? Então o que interessa, por exemplo, se isso fosse um ensaio para uma escultura, interessaria que ficasse um pouco mais vertical e um pouco mais leve. Então agora eu vou interferir nesse meu primeiro gesto e tentar reparar essa situação para ver se eu consigo um outro sistema de estabilidade e um outro sistema de sustentação e talvez da configuração. Então eu vou pensar nisso no sentido de eu tenho que estudar e ver que tipo de coisa de interferência que eu posso fazer onde isso melhore um pouco mais, né? Olha, aqui eu já consegui estabilidade, né? Eu consegui estabilidade com um ponto, um vértice e um segmento, né? A figura está bem estável. O problema é que eu posso mudar esse ângulo aqui para que isso deixe de ser um segmento e passe a ser um outro vértice. Vamos ver se funciona. Ó, uma pequena inclinação e já transformei esse segmento que estava no plano e ele já começa a tocar com o vértice. Agora falta verticalizar isso, né? Posso abrir isso aqui, abrir esse e abrir esse. Observe agora que eu já tenho uma relação um pouco melhorada com o plano de sustentação. Eu vou tocar com dois vértices e um ponto, né? E a configuração deixa de ter essa referência mais horizontal e se verticaliza um pouco mais. Ou seja, ela ganha projeção vertical, então isso reforça mais esse aspecto de configuração de espaço, né? Que eu possa melhorar um pouco mais a estabilidade, né? Mudando alguns ângulos. E aqui sim, aqui eu já posso parar, eu já tenho uma configuração estável, né? Tem uma certa estabilidade em relação. É estável, quer dizer, o vento não derruba isso facilmente. Então agora eu vou partir pra reparar os pequenos defeitos que tem nos segmentos, nos ângulos e tal. Então isso é um outro trabalho de paciência. Muita paciência e determinação. Onde eu vou tentar reparar todos os erros, todas as dobras mal feitas, né? Os pequenos amassados. Por quê? Por que que é importante fazer essa limpeza, né? Porque é uma configuração, uma imagem muito simples. Então quanto mais simples for a imagem, mais o nosso olho pode reconhecer os pequenos defeitos. Então por isso que eu me dedico um pouco a diminuir esses defeitos que eu vou considerar esses defeitos como um ruído, né? No sistema visual, né? Então agora sim, agora eu acho que já está um pouco melhor. Eu coloco no centro dessa plataforma e observo essa configuração em todos os ângulos, né? O que que eu posso dizer? Que eu consegui uma passagem da linha ao espaço. Eu tenho agora uma configuração que tem uma boa relação com o seu sentido vertical e tem uma outra boa relação no que diz respeito ao plano de sustentação. Porque toca o mínimo necessário. Bem, essa é a segunda tarefa e boa sorte a todos aí. E aí